Ele pegou, mandou derrubar meu terreno aqui, minha casa pronta, já coberta, já coberta com móveis dentro Já coberta com móveis dentro, ele mandou tirar os mortos por lá de fora e a polícia entrou, derrubou Pegou minha filha lá dentro pelas pedras e jogou lá de fora Me pegou por aqui e estourou tudo aqui, a polícia, e tirou tudo aí e mandou derrubar Derrubou tudo aí, até hoje ele disse que ia acertar e nunca acertou E um diz, vem aqui, outro vem aqui, outro vem aqui, outro vem aqui, nunca vem acertar comigo aqui Eu perdi tudo, meu terreno aqui, minha casa, foi meus filhos que me ajudou Meu irmão que mora em Santa Catarina, mandava todo mês mil reais pra mim Eu botei a casa no ponto de laje, ele veio e derrubou A gente cumpriu pelo derrubar, jogou as telhas tudo, porque meu filho mandou as telhas pra eu cobrir Ele não voltou mais, né? Porque no dia 7, no dia 7, dona Magnolia, a senhora vai votar nele novamente? É ruim, é ruim que eu voto A senhora volta aqui, dona Magnolia A minha família é grande, a minha família é grande E o que nós precisamos da senhora é isso, dona Magnolia? É 30 e poucas pessoas e nós não vamos dar esse voto pra ele Meus filhos estão tudo contrariados, é 12 e doze É isso aí, gente! O PDT não tira a casa de ninguém não, gente! O PDT, Partido Democrático Adonista, ele é a favor da moradia Móvel dos Abrígolos! Muito obrigado, Dona Magnolia. Eu tenho testemunho aqui, muita testemunho. Dona Magnolia, isso significa dignidade. O pessoal de Montiaé precisa de dignidade, de trabalho. Isso, com certeza. Não precisa de cesta básica, não é isso? Eu não pego, eu pego a cesta básica, eu pago. Minha cesta básica, eu pago. Não pego a cesta básica dele. No dia 7, nós vêm botar em quem? É, no 12. Isso aí. A campelação está aí. Muito obrigado, Dona Magnolia. Muito obrigado. Aqui ninguém é pago para falar, não. Ninguém está aqui e é obrigado a vir encaminhada, não. Aqui vem tudo a ver. Aqui vem porque é 12. Acredita no arraial melhor. Cadê a iluminação? O Tealto foi esquecido durante quatro anos.